Me traz mais uma gelada pra mim, por favor E só de pensar, a boca já sepou Desta vez não foi brincando Ela teve mal em meu trono Ai, 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 eu já tava bebendo Você não tá brincando, me roubo, me eu doendo Ai, 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 onde chegou a moção Focos com cheira, sorte de alguém te beijando Alô, pegue, joga quando o chão vai A gente bebe, joga quando o chão vai A gente bebe, joga quando o chão vai Ela não vou, nem me sei Da vez não é, eu sigo sofrendo e bebendo A gente bebe, joga quando o chão vai